Quando eu entrei no Serrano, eu entrei como instrumentista só, não tinha nada de composição, de escrever essas coisas, eu tinha só nos meus cadernos em casa, um monte. E houve uma época que a gente estava muito próximo, assim, com o Walter, ele ia muito lá em casa, e um chimarrão daqueles ali, ele recebia muita letra, muita letra do... Ele já tinha composto ali um bagul de cor, um bagul corcoviador, com o João Corrêa, aí tinha, foi bem na mesma época, ele compôs, aí compôs criado em Alpão, e teve outros que gravaram músicas dele, e foi, estava andando bem, assim, as músicas dele, e eu só tinha gravado solo, só tinha solo meu, eu já tinha gravado um outro solo também, meu, no Serranos, que era o Solustegaita, que é, ah, Solustegaita é uma historinha, também, que eu, foi a que eu tirei o segundo lugar do Rodeio da Vacaria. Sim, olha só. Por quê? Porque eu, quando o primeiro lugar do Rodeio da Vacaria, eu tinha arriscado os Rodeios, nunca mais, não quero mais, ah, já ganhei, tá, tô fora, não quero mais essa sensação horrível, de subir no palco tremendo, né, me deram dormir no dia anterior, mas aí o Edson, depois que eu já estava no Serranos, de uns meses, não um ano, já que estava no Serranos, oxa vida, tio, aí o Edson encarnou que eu ia participar do Rodeio, não, mas tu vai concorrer lá, mas, cara, eu ganhei o ano passado, o Rodeio anterior, certamente não vou ganhar de novo, não vou ganhar, tem um monte de músico bom aí que está pronto pra ganhar, por que que vão me dar pra mim? Eu posso, se eu tiver, se eu for o extra, né, mas tem um monte de músico bom, então, não vou ganhar nada, cara, não vou ganhar, tio, não, ah, não, vai tocar, e eu já estava acostumado com essa gaita, sim, essa gaita é uma gaita tresilheira, nós trocada, ela tem muito recurso, ela tem em todas as tonalidades, né, tem escala cromática, tudo, e eu estava já acostumado com essa, e na Rodeio, agora estão tocando, tem bastante gente, agora está, normalizou, diga-se de passagem, isso eu não tinha falado, mas em baile, em baile no Rio Grande do Sul, ninguém tocou esse tipo de gaita antes de mim, eu fui o primeiro a tocar baile com um gaita de tresilheiras no Rio Grande do Sul, só quem tocou o gaita de tresilheiras antes de mim no Rio Grande do Sul, já apareceu, pode ter tocado algum outro gaita que eu não vi, né, não vi, mas o que eu conheci, o que eu vi, foi um gaita que acompanhou o Pedro Otaça há muitos anos, então ele gravava discos de solo também, de gaita, uma owner, 12 baixos, com 13 liras de botão, aquela gaita, foi a primeira vez que eu enxerguei uma gaita de tresilheiras, e depois a outra gaita de tresilheiras que eu conheci foi a minha, né, eu mesmo desenhei ela e mandei fazer, em Passo de Los Lips, na Argentina, que lá é mato, lá não tem de duas ilheiras, de duas ilheiras é muito raro, é tudo tresilheiras. Que marca é essa gaita? Essa Simón Ocampo, é argentina, né, fabricada em Passo de Los Lips, então eu tava com os mais a tocar essa gaita, eu mandei pra cadê todo mundo tocando gaita de duas ilheiras, e foi como eu ganhei numa Universal, o registro de duas ilheiras, 40 baixos, uma gaitinha pequenininha, então eu não tava mais tocando pela gaita, e eu não tinha música pra participar do rodeio, e eu tava acostumado, já conhece, tocando baile direto, a de duas ilheiras não tocava mais, e eu tinha a gaitinha guardada lá em casa, aí ele me fez, olha, me intimou, vai, vai, não, toca não contei, toca não contei, tinha que representar uma entidade, alguém lá, nem sei quem foi que eu representei, achei um CTG lá, não me lembro qual foi o CTG, ah não, ele me disse, tá, eu escolhi o lugar pra eu representar, representei o Brasília do Rio Grande de Boa Jesus, não, eu represento o CTG de Boa Jesus lá, então tá, me inscrevi pro CTG de Boa Jesus, tá, e aí, aí eu tinha uma, não sei que música, é lá que eu, que eu já tocava na gaitinha de duas ilheiras, mas faltava uma outra, e eu compus uma música justamente só pro rodeio, que foi o Soluz de Gai, que eu gravei depois, de seis anos, ela veio no disco de seis anos, foi composta, né, foi composta, essa sim, foi composta por rodeio, porque aí eu, ah, tem que juntar um pouco de coisa aí, juntar, sei lá, melodia, um certo grau de dificuldade pra tocar, porque tudo conta ponto, é um concurso, né, então é, um... o cara tem que pegar o cavalo mais brabo que tiver, o cavalo manso não te dá... Não te dá ponto, né? Não te dá... Não te dá... Não te dá... Não te dá dificuldade, então tu tem que ter um certo grau de dificuldade, mas, tu não pode perder o senso de que tu... que é uma melodia, é uma música, pode ir lá fazer exercício, e a gente vê que, às vezes, tem pessoas que confundem um pouco a coisa, começa a fazer tanta técnica, tanta harmonia, tanta coisa, que você perde a música, só você vê... É, não fica melódico, né, fazer exercício... Então, tu não pode ver, eu pelo menos penso assim, é uma ideia minha, né, não quer dizer que seja a regra, a regra, mas é uma regra minha que tenho, inclusive se eu vou numa comissão julgadora eu conto isso, eu vou contar a execução, mas vou contar a música que o cara tá tocando, eu quero saber que música é, é bonita a música? Não, música horrível, né, a melodia é horrível... Aí não dá... Aí só técnica... Aí tu vai perder a música, tu não tem uma música, tem um exercício, esses exercícios estão nos livros, aí pode fazer um monte de exercício cromático, pronto, aí tu tá fazendo exercício, não tá tocando uma música... Então eu pensei nessas coisas assim... Aí compôs o Solus de Gaeta, e até um certo ponto deu certo, porque eu disse pro Ezra aí... Aí eu tirei o segundo lugar, digo aí... Segundo lugar, eu sabia que eu ia ganhar, não ia ganhar, mas tá, beleza, Eu tenho o primeiro, segundo e terceiro de Bacari, né, aí tá... Isso eu já tava, já no... no Serranos... E aí eu mostrei as minhas letras pro Walter, e ele disse, cara, eu escrevo umas coisas aqui também... Porque dá uma olhadinha, ele tava acostumado a me pegar a letra do João Sampaio... Escrevia muita letra pra mandar pro Walter... E o Walter olhou umas e separou três... Me dá essas aqui pra musicar... Tu achou legal isso aí, cara, tu gostou... Beleza... Levou, musicou... Uma delas... A primeira... Foi gravada... O Rio Grande me criou... Não tinha probabilidade... Só essa, viu? Só essa... Garena... Essa letra... Me chamou a atenção porque é uma letra que eu achei... Porque eu achava fraca, achei que não ia vender, cara... Mas eu só lia, lia a letra... Não tinha uma melodia... Não tinha a melodia da letra, claro... Mas aí... Um dia o Walter, ele disse, ó... O Marcelo vai gravar... Não tinha barbaridade... Mas a letra é uma letra extremamente campeira... E eu achava que o Che... O Che tinha aquela... Aquela coisa mais... Mais moderna, assim, né... É... Mais avante, mais... E eu... Sei que foi muito do... Do camperismo... Mas também via que eles gravavam também coisas assim... Vava ali aquela... A moeta do Belisario... As coisas assim... Né... Bem chucas... Eles faziam sempre os dois lados... É, bem mesclados... Mas me chamou a atenção... Tipo assim... Engraçado, Marcelo... Eu gostava... Quando eu ouvi um dia o Tonio Farrapos... Ele lançou a música... Para a minha surpresa... Ele me homenageou com a música... A próxima música que o Volmiro conhece... É pra ele... É uma homenagem... Aí ele cantou a música... E eu... Não conhecia a melodia, assim... A introdução... Nada, nada... Quando começou a cantar... O senhor analisou... Ué... Pá... Essa letra é minha... Eu escrevi isso aí... Ah, cara... Mas fiquei feliz... Que coisa boa... Aí pra minha surpresa... É a música de trabalho... Do disco do Tia Valorzade... E a primeira faixa do CD... E foi a música mais gravada... Do Tia Valorzade... Que eles mais gravaram... Eles gravaram... Primeira vez... Depois eles lançaram... Um CD... Ao vivo... Gravaram também... Depois eles lançaram... Um outro CD... Que não tinha... O Rio Grande do Me Criou... Mas eles fizeram... Um clipe... Do Rio Grande do Me Criou... E botaram como faixa multimídia... Então... Depois eles gravaram... O DVD... De novo... Não sei quantas vezes... Eu assinei... Me liberei para... Sim... Então a... A letra é minha... Música do Walter... E música do... Do Marcelo... Que legal... Então... E dali... Aí eu escrevi... Pro Walter... Tem várias... Várias bandas gravaram... Veio outras... Aí eu escrevi... Parando o Rodeio também... Que é com... Que o João Luiz gravou... Sim... O Walter também... O Walter musicou... E o João Luiz gravou... Aí eu... Eu escrevi... Uma... Acordiona... Que aí o... O Serrano... Que eles gravaram... E Cor das Auroras também... Que o Serrano gravaram também... Que o Walter mostrava lá... Aí eu comecei a me animar... Digo... Mas tá dando certo... O importante é os outros gostarem... Não é... Eu não tenho que fazer as coisas... Só pra eu gostar... Não tinha... Não ia ter essas coisas... Não ia gostar... Tava até hoje... A gente também tem que pensar isso... E... Na música foi assim também... Porque se eu... Eu pensava assim... Eu sempre tive medo... De entrar na música... Será... Será que eu... Não tô preparado... Não tô preparado... Mas na hora que os Serranos... Apostaram em mim... Eu... Parei um pouquinho... Digo... Tá... Se o Serrano... Olha a história... Os Serranos apostam em mim... Poxa... Por que que eu não vou apostar... Exatamente... Então... Vamos lá... Por isso que eu digo assim... As pessoas não são bem como a gente planeja... A gente planeja... As vezes uma coisa assim... É com a cabeça da gente... Mas os outros... Vão ter... Abrindo os horizontes... Vão ter puxando pra cá... Pra lá... E tu vai ir... Né... E se os outros acham que tu tem... Competência... Tu não pode também... Tá duvidando de todo mundo... Não... Eu não sou nada... Eu não sei... Eu sou ruim... Tu tem que acreditar também... Quando os outros começam... Tu começa a ver que... Tá apreciado... É... É... Eu nunca fui... De forçar nada... Não gosto... Não gosto... É tipo... Hum... Sou muito sutil com as coisas... Não gosto de chegar e dizer assim... Com um amigo meu... Gostou? Aham... Cara... Gostei... Primeiro que... Já constrange... Pra quem faz a pergunta... Exatamente... Fica meio... O Senão Bato... Viu que baita música aquela menina... O cara... Ah... Viu... Tem que ser... É... Mas aí agora... Eu vou puxar aqui de novo essa parte né... Que eu sei que ele tem várias composições... Como ele comentou aqui... Esse cara tem muita história... Não é que ele é muito velho... Não é isso... Começou novo né... Começou muito novo né... É verdade... Quando ele era criança né... Aí... Depois de um tempo... Sete anos com o Serranos... Gravou cinco discos... Teve várias composições... Como ele falou aqui... Uma história de sucesso... Aí... Veio... Depois veio Ivão Escorreia... Ivão Escorreia... Que gravou... Parando o Rodeio... Aqui já estava na banda ou não? Não, não... Ele gravou o Parando o Rodeio... O Walter passou pra ele... O Walter mostrou o Parando o Rodeio pra ele... E aí... Já me avisou... O João quer gravar... Vai gravar essa música... E aí... O Walter passou o meu... Número de telefone... O João me ligou um dia... E... Diz... Cara... Eu queria que tu gravasse a gaita... Botasse a... Fizesse a introdução de gaita... As introduções de gaita... Do Parando o Rodeio... No meu disco... Tu faz? Claro que faço... Tá... Aí fui lá... Fui lá... Preparei as introduções... Tudo... Pra gravar no disco dele... Cheguei lá... Ele tava gravando um chamaminha lá... Botando gaita no chamaminha... E aí... Eu fiquei lá... Na técnica... Ouvindo coisa... Daqui a pouco ele... Saiu de lá... Diz... Eu não... Gostei muito do que eu fiz de gaita... Tu não quer gravar esse chamaminha pra mim? Não... Podia gravar esse chamaminha aí... E eu... Beleza... Só que eu não preparei nada... Ninguém sabia que eu ia gravar esse chamaminha aí... Mas... Tem que ser agora? Tem que ser... Não... Vamos fazer o seguinte... Tu vai só fazer a trilha... Hoje... Tu faz a trilha hoje do... Tô parando no rodeio... Já faz a trilha desse chamaminha aí... E já leva... Eu digo... Não... Se eu levar... Eu me lembro que na época... Eu não tinha esses... Esses celulares que a gente... Grava tudo... Facilidade... Facilidade... Então eu já tinha um... Um gravadorzinho... Que eu carregava sempre comigo... Prevenido? Tinha... Não tem... É... Um gravadorzinho com fita... Era com... Tinha até aquele... O pitch ali... De... Aumentar a velocidade... Mudar o tom... E mudar a tonalidade... Em função da minha gaita... E eu vi um cara um dia... Um daqueles... Era um Aiva... Ele disse... Eu quero um igualzinho... Ah... Isso aí é bom pra transportar os tons... Aí eu via uma música no tom... Botava no tom da minha gaita... Que é mais natural... Os sostenidos... É complicadinho... Né... Então... Mais natural eu toco... Nessa gaita... Tá... E aí... Gravei... Tudo com o gravadorzinho... A trilha... E levei pra casa... Isso... Aí gravei duas músicas no disco... Olha só... Chavei as duas... E esse outro tinha uma unha... E aí veio o convite... O João... Pra fazer parte... Tu saiu... O que que tu tá fazendo? Eu tô morando em Livramento... Nesse tempo que eu tava morando em Livramento... Três meses que eu tava fora do Serranos... Eu toquei com o Joga Martins... Olha aí, cara... Que legal... Porque o Joga tinha feito o teste... Seguida que o... Feito o teste... Ele ficou cantando há um tempo ali... Com o Serranos... Uns dois meses... Eu ouvi... Eu ouvi essa história também... É... Nos bares do Serranos... E aí eu conheci o Joga... É uma amizade... E eu mostrei uma letra pro Joga... Aham... Que não era pra baile... Uma música... Festivaleira... Assim... Uma... Uma... Pra uma canção... Eu vi que não era pra vaneira... Pra nada de baile... E eu tinha... Não tinha projeto nenhum pra... Só quieta lá... E aí eu mostrei pro Joga de Bat... Um esquema que eu não sei... Nunca vou mostrar... Nunca mostrei pra ninguém... Não tem nem o que fazer... E aí eu falei... O que que tu acha... E eu disse... Ah, me dá... Me dá que eu levo... Aí ele saiu do Serranos... E ele um dia... Me ligou também... Me ligou... Feio aqui em Pelotas... Não pode vir aqui... Pra gravar uma música comigo... No meu novo disco... Quando ele chegou no Serranos... Ele tava com o disco pronto... Tá... Só não lançou... Depois... Quando ele saiu de volta do Serranos... Ele voltou... Ele lançou o disco... Eu disse... Mas tu não tava com o teu disco pronto... Não, é outra... Eu quero gravar outra música... Mas... Quero inserir no meu disco essa música... Ah, beleza... Aí fomos lá... Na casa dele lá... Fomos ensaiar... Fomos criar as introduções... E coisas assim... Também... Outro começou a cantar... A letra... Já... Essa é a minha letra... Né... E ele disse... É... Dos ancestrais até aqui... Você chama a letra... Aí musicamos... Tudo... Arrumamos... E já mandamos pra um festival... Mandamos pra... O festival de Pedro Osório... Tá no disco... O festival de Pedro Osório... E ele botou com... Na fa... A primeira faixa do disco dele... E o título do disco... Dos ancestrais até aqui... No H Martins... E aí... Eu tava... Naquela... De festival... Um showzinho... Uma coisa... E... E o cara com família... Precisa de uma coisa mais... Claro... E ainda eu não tava bem... O Jocker... O Jocker não tava... Tão bem... Como tá hoje... O Jocker é um cara estruturado... Né... Na primeira época... Ele tava começando... Né... Então... Acabou que o João tava... Com mais... Estrutura... E me fez uma proposta boa... Né... E pra eu vir... Eu vim... Eu vim... Porque eu vim sozinho... Pra Osório... Aí entrou Osório... Aí entrou Osório... Aí entrou Osório... Aí eu vim sozinho... Pra Osório... E... Porque... O João tinha pegado... Um grupo pronto... De Osório... Chamado Vozes do Vento... Ao qual... O fundador está aqui... Fundador do Vozes do Vento... Libório... Então... Como... O João... Lançou... O Bagual Corcovedor... Tava estourado... Não tinha uma banda... Não tinha um grupo... Sim... Pra tocar... E aqui o Vozes do Vento... Tinha um equipamento de som... Que era o Edson... E... E o grupo pronto... Que tava na segunda formação... Né... Na segunda formação... É... Vamos chegar já... Sim... Ali era a segunda formação... Que era... Que era o Jota Jota... Sim... Sim... Só eu montava... No teu lugar era o... Tiago Munari... O irmão do Rodrigo Munari... Claro... Né... Esse sim... Porque aí era... Era o Juquinha... Julinho... 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 Julinho e Juninho... Da Costa... Da Baterra... Da Costa... E o... Casio de Cargo... Então... Olha como as pessoas não se interligando... É... E o... Aí não tinha mais dois... Aí tinha... Aí tinha o... o baixista que era o Thiago e tinha mais um vocalista que se chamava Hamilton Lima o Barai, que foi cantor, criado no Galpão o Barai, quando fazemos algumas, junto e aí é o seguinte aí que eu vim morar em Osório, mas eu não trouxe a família eu deixei a família livremente, vim sozinho porque eu queria ver o tempo da adaptação sabia como é que ia andar as coisas vou fazer assim, pegar mudança e tudo vou lá daqui a pouco, sei lá, dar algum imprevisto então fiquei um ano assim então fiquei ali na casa da dona Lorena ainda seu Hamilton que é ali nos pais do Rodrigo Munal na família Munal na família Munal eu fiquei um ano ali parava ali, aí nas minhas folgas nas viagens que eu tinha para a fronteira ficava a semana inteira em livramento depois da vim, aí ficamos assim naquela e depois, aí o João estava lançando tinha lançado o primeiro disco e esse do Parando Rodei já era o segundo disco sim, sim que inclusive eu acho que o título do disco é Parando Rodei que aí já estava com a foto do Voz do Vento também eu saí na hora desse e depois gravei o terceiro com o João também o terceiro já não estava mais o Joaquim sim, já tinha mudado já a voz dele um outro gaiteiro lá de São Borja, o Cátio Cátio, grande abraço e aí os guris já tinham saído para montar a dupla Juliã e Juliã exatamente começaram como dupla olha como tudo vai se interligar e aí tu estava lá em Osório e disse que um dia tu conheceu um cara lá é, aí eu via para lá no Libório pelo Rodrigo Munal lá nos Serranos que tinha tocado sempre vem uma história ah, porque o Libório eu sabia que em Osório tinha um grande recordonista chamado Libório sabia e sabia que o Juquinha veio depois veio depois eu já conhecia mas conhecia também eu não conhecia o trabalho nesse ponto não adianta a gente conhece muita coisa de muitos mas não está ligado em 100% não tem como não tem é, então eu ouvia falar no Libório mas já sempre ouvi falar muito bem até porque só o histórico do cara né poxa o cara tocava no Zaraganos cara Zaraganos é um conjunto que nossa tá louco a musicalidade daqueles caras é absurda é absurdo que toca eu digo o cara que toca no Zaraganos dá logo eu não preciso ter o vidro tocar eu sei que o cara toca é o currículo porque ninguém é convidado pra tocar no Zaraganos ninguém seria convidado pra tocar no Zaraganos se eu não tivesse um potencial medonho né então eu sabia disso e eu nunca tinha passado com ele cruzado com ele e não conhecia o trabalho dele musical tocando nunca vi nem gravação nem nada né até porque eu não sei quantos discos tu gravou lá no Zaraganos eu gravei um disco pois é por 7 anos gravou um disco e aí o seguinte já tinha o Edu que é a referência da caída dos Zaraganos então mesmo que tu gravasse eu não saberia quem é que tava tocando o Edu era tu né tu gravou o disco todo e eu pensava que era o Edu o que é sempre quem leva o maior mérito é o mais antigo mais nome e tudo né então como é que eu ia conhecer e aí um dia eu tô ali na Dona Lorena tomando um café de tarde por ali e entra aquele cara grandão alto e aí me cumprimentou ouvir o todo mundo chegou de casa ele é de casa e aí e alguém me disse esse é o Libora? ah isso que é o Gaetano ah o Libora os que toca muito ah é um grande músico ah toca não sei o que tá e agora aí precisamos quando eu saí de João Luiz porque a gente foi montar o Criado em Galpão o Walter tava a carreira só aí veio essa ideia de montar o Criado em Galpão com o Walter e ele não tinha nome pro grupo Walter é fundador do Criado em Galpão comigo ele não tinha nome aí a gente começou parar pra pensar assim e nós tava andando de carro e aí cara parou pra pensar quantos nomes de música viraram nome de grupo da quantidade tudo o nome da música que estourou é o nome do grupo Criado em Galpão é um baita nome cara o nome de uma música que é tua Daniel Buvaldo e aí é um baita nome né fora e o nome criado em Galpão e aí começou a música a música a música a música a música a música e aí precisamos de Gaiteiro quando veio o Gaiteiro quem me deu a dica do Libório foi o Edson Cunha Edson Cunha que era sócio do João Luiz na época sim sonorização e ele desfez também a sociedade do João e aí veio fazer uma sociedade conosco botar o sumo pra nós sim e veio com a ideia do Libório mas eu pela minha ignorância do trabalho do Libório eu sabia que ele era um grande músico mas sabia que a escola dele eu fiz um eu tive um preconceito eu vi a escola dele era Aragannos aí eu comecei a analisar Aragannos Aragannos era um grupo de show mais show era um show e tinha tanta musicalidade que era pra sentar e assistir era pra sentar e assistir sim não era uma coisa mais fandangueira não era um grupo que é fandangueiro né eles primavam muito pela harmonia muita harmonia muito estudo na música e tocava outros estilos musicais também faziam o show deles tinha até o que garoto de Ipanema tudo eles faziam tudo que estilo musical então e eu vinha do João Luiz que era mais pegado que o João já vinha com a escola tinha barbaridade batucada pegadão aquilo pra botar mesmo na sala e eu não enxergava um cara que tocou nos Aragannos fazendo isso entendeu soltando o braço ele é cheio das harmonias cara deve ser um monstro do músico que só faz harmonias e coisa ai cara eu preciso de um gaiteiro que interessa pode ser até tocar metade que esse imborde toca mas ele tem que vender o peixe sim porque funciona muito assim claro o grande público a gente sabe disso sabe o grande público não está sabendo não quero saber se tu errou duas três notas ali no meio depois do Ipanema eu fui aprendendo isso também o Ipanema 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 mas aí aí entrou provando entrou veio porque eu estava tão difícil achar a GIT vamos tentar esse Ipanema então agora agora vamos passar a palavra para o Ipanema agora tu vai tomar um mate aí o cara é bom de papo o cara é bom de papo olha só depois desse Ipanema 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 vamos lá para o início agora natural de Palmares do Sul nascido e criado Palmares do Sul tá então agora vou contar a história até chegar ao ponto desse cara calmo aqui nada ansioso não sofreu nada para ver se a gente consegue conter a eles com a coisa mas o problema de decoração ele não tem não 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 estava eu estava apavorado com a história do Serrano esse cara ele já estava louco que não vai 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 chamar agora não vai dar certo mas não vai dar certo e o Libório calma aqui então conta como é que foi o início da carreira quem tu viu porque o Libório contou um pouco aqui mas eu quero saber quem tu viu tocando da onde a Gaita enfim começa agora vamos início agora vamos para o Libório a Gaita está no meu DNA isso não tem como eu negar eu acredito que a Gaita faz parte da minha vida fez parte da vida do meu pai como te mostrei aquelas fotos ali a Gaita me acompanha se for botar ou contar os antepassados faz um século vou colocar as fotos depois aqui faz um século que a Gaita está na família está na família e a minha referência número um foi meu pai porque meu pai tocou na época ali que eles moravam em Mostardas eu vou voltar aqui o Chimarrão agora para deixar tu contar mais na época ali de Mostardas aquela região que tu conhece bem ali Bacopari Palmares aquela região ali meu pai tocou muito o baile até o dia que eu nasci e ele a mãe a mãe me contou minha mãe não está mais aqui ela faleceu mas ela me contava as histórias que aquela dupla famosa Nelson e Janete foram pessoas que escreveram também a música gaúcha sim da cor de uma Janete é uma excelente compositora Janete e o Nelson queriam muito levar o meu pai olha só para tocar com eles queriam muito muito fizeram muita força dizer que para tocar junto da Janete ele tinha que tocar muita gaúcha ela foi a referência até do Albino Maní do Albino e do Eros e ele até hoje eu não sei por que por opção dele ele não quis ele não quis seguir a música ele resolveu o trabalho que o meu pai se aposentou mas ele trabalhou a vida toda dele com lavoura de arroz trabalhou muitos anos ali a gente levava em Palmares eu comecei tarde no acordeon eu me julgo tarde porque eu fui acordeon acordeon lagarde sempre teve na família nasceu olhei um acordeon e resolvi pegar ele eu já tinha meus 14 para 15 anos olha só é mas aquilo é uma coisa assim como a gente pegar um um cacetinho cortar passar a margarina e comer eu peguei e ela era meu fazia parte como tu botar um casaco como tu botar um calçado que tu gosta de botar sei lá é uma coisa que tá em mim né e aí eu comecei lá em Palmares nós tínhamos era eu mais dois amigos lá a gente juntava até eu tenho uma foto da primeira gaita que eu toquei depois eu te mostrei mandar vou passar a foto depois eu peguei essa gaita cara eu não sei como explicar isso uma coisa que como o Vômir falou a gente tá tá no sangue tá no DNA tu pega tu te identifica aquele instrumento se encaixa em ti tu começa e vai saindo legal e a coisa vai indo vai fluindo o tom o tom pra mim é uma intuição musical tem uma intuição que é ali leva a mão e vai dar certo e o ouvido não ajuda tudo de ouvido olha só isso quando eu tava em Palmares aí depois terminei na minha época o ginásio sexta, sétima e oitava série terminei lá tá mas aí teu pai tocava em casa o pai tocava tocava em casa então claro tu tinha ele tocando eu consegui uma essa gaita que é uma gaita de um tio meu tio José Urbano mais conhecido como Zoreia lá de Palmares mora além de Palmares tem um carinho muito grande por ele e aí tem a esposa dele que é irmã do meu pai tinha Nilda tocava gaita o pai tocava gaita a minha mãe tocava gaita o tio Nauri Nauri o homem que é da aviação Mostardas eu conheci os aviões tocava gaita então é ah cara é muita tinha gaita sobrando nossa gaita que bom né cara uma coisa assim que acompanhou a família toda a infância do meu pai todos tocavam a cordeão isso é importante isso é importante todos tocavam a cordeão mas eu fui desenvolver esse gosto quando eu já estava nas da sétima pra oitava série daí eu apareceu essa gaita do tio lá ele me emprestou ela e eu comecei a pegar e eu vi que era fácil que gaita era? lembra? um ator de esquina dois começou bem né cara dois de esquina dois dois dentinhos ah dente de coelho dente de coelho dente de coelho e 120 um baita de gaitão e eu sempre fui muito vingado né cara fraquinho magricelo assim naquela época naquela época mas sim e daí o pai me deu algumas dicas assim mas meu pai já fazia muitos anos que não tocava mais sim mas ele foi a minha primeira pessoa que eu vi tocando foi meu pai e daí baixou ligou assim deu aquele clique não eu quero tocar foi de um aí eu fui pra trás fui correr pegava e lá em Palmares a gente sempre foi uma família muito pobre assim não tinha acesso à televisão não tinha naquela época não tinha acesso muito difícil né muito difícil e daí eu era pá comigo na orelha no ouvido eu escutava eu escutava e ia pra casa e o pai pegava e gaita e gaita e gaita até conseguir tocar aquela música que eu queria uma vez eu vi que meus colegas que estudaram comigo lá em Palmares a gente veio na gramofone gramofone e os olhos e os olhos na gramofone tá aí eu cheguei lá e olhei assim aquele paredão de gaita assim nossa ele é um igual um cachorro morre de fome eu olhava uma assadeira de frango né os olhos saltam pra fora o instrumento chama atenção o cara fica nossa cara era maravilhoso eu nunca vou esquecer isso aí tinha o como é que era o nome acho que era o Cid que era um vendedor toca gaita e ele pegou a gaita e ah pedi pra ele ah deixa eu ver aquela gaita Universal 80 zerinho assim tava instalando e eu peguei ele pegou só de curioso porque nós jamais pensava em poder comprar uma pro John né e ele pegou e tocou a música e ele tocou o Cancioneiro das Cochilhas um dosão só que meu Deus eu olhei praquilo porque eu sempre fui muito visual né sempre gravo mais as coisas olhando do que ouvindo eu tenho mais isso também daí eu fui pra passa a música eu vou tocar quando chegar em casa e cheguei em casa e a tirão de noite peguei a corbana e comecei e já saiu ah mas o cara tocava só nas branquinhas e no meio das duas tinha sempre um sobrando e eu fui e mudei pra apresentar aquela ali eu toquei aí depois nisso eu tocava na volta eu toquei pras invernadas ali de Palmares com a professora Isabel que foi instrutora uma grande amiga nossa até hoje da família e comecei a tocar ali assim eu fui gaiteiro de invernada um bom tempo ali então e fora isso eu escutava as músicas que o pai gostava de ouvir de escutar no rádio né e foi passando o tempo passou terminei a oitava série me formei e nisso da transição da oitava série pra mim a primeiro no plano do segundo grau a gaita meio que tem um esquecido segundo plano é ficou em segundo plano aí eu vim pra Rural Rural em Osório Rural em Osório no colégio interno ali estudava ali fazia o agro estudava ali manhã e tarde e lá nós tinha atrás perto onde era onde era acordar que eu acho que nem tem mais tinha um galpão de um CTG assim lembro e lá tinha uma Arthur Leschini uma oitenta segurada na parede assim fora ele aí furado nós estudava de manhã e de tarde e eu peguei aquela gaita era o professor na época o diretor era o Alen Castro não, não era o Alen Castro quem era o diretor não vou me lembrar mas enfim aí eu tinha o professor o Calderon Miguel Calderon Miguel Calderon o Renato Freitas e o Alen Castro eram os que que davam as aulas e depois terminava as aulas a gente ia lá pro CTG pra conversar e depois aí eu peguei aquela pedi posso pegar essa gaita aqui não, é pra pegar não tem problema pega aí é do CTG só coloca aqui e eu peguei essa gaitinha ela tava com um furo nas costas assim cabia três dedos ai agora aquilo o que menos saia era som só saia ar e chegava a puxar a camisa da menina não, mas eu vou arrumar ela aí eu fui lá na cozinha pessoal as cozinheiras me deram uns tecidos umas coisas lá umas colas e eu colei ela cara, e ali eu comecei eu nunca mais parei aí eu aí no conjunto nesse primeiro ano eu conheci que estudou comigo o Rodrigo o Monari olha como tudo vai se interligando olha aí o Monari o Alexandre Martins que se falar ninguém vai conhecer o Isbu foi meu colega estudei com o Isbu que estudei com o Isbu são dois amigos que eu tenho um carinho muito grande até hoje o Isbu conhecia também o Rodrigo falando lá no Cerrado é famoso o Isbu é famoso ele que não sabe o Isbu viu e que as amigas de infância e daí nós começamos eu peguei essa carta lá o Rodrigo gostava de cantar o Isbu tocava violão na igreja e aí nós começamos ali depois eu te mostro uma foto eu te mostrei ali 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 aquele dia foi o início o início do grupo Vozes do Vento Vozes do Vento Vozes do Vento ali começou a a saga a saga de baile e aí nós estava a gente tocava ali só nós 13 tudo tudo nós fazia questão de tocar no saguão da rural e baixa ali tudo era muito pagando para tocar para nós se reunir para tocar não tinha é porque a gente quer e nessa época o Luiz Linhares os guris deles tem uma firma que faz abrigo coisa esportiva assim eu não me lembro ali em Osório tá eu não vou lembrar o nome agora e o Luiz Linhares era patrão do CTG tá e nós tá e aí ele adotou nós ficava ali eu tocava começando a aprender a tocar para as invernadas do Estância ali tocava tocava para os choradores o Aluísio que hoje é prefeito é dali eu toquei muito chura para ele o Marcelo Bravo todos os choradores da época era o Libório e teve um baile com o grupo Rodeio lá no CTG e pensa nos guris loucos para dar uma canja mas rapaz nós estávamos se comichando para dar uma canja chegava a se cutucar um outro e o Rodrigo e disse ah mas que os caras vão fazer um intervalo para nós tocar um pouquinho o Regis não é gaita o Regis aquela gaitinha vermelha dele pequenininha branca com a tampa vermelha estava moendo moendo vai moendo o gaita de velocidade de excepção era ele que tinha sempre foi grande e violento e nisso já tocava nós já tinha um repertório de umas 20 músicas ensaiadas estava bem já bem faceiro aí os guris desceram e nós não é para nós não tem intervalo deixa para nós aí fomos tocar e daí depois desse baile do grupo Rodeio o Luiz Dinhares que era o patrão e o falecido o seu Nelson Brava pai do Marcelo terminou o baile a gente ficou ali das guris montaram e foi embora aí o Luiz chamou lá chamou nós lá na secretaria disse cara quero dar os parabéns para vocês eu não percebi que tinha trocado a banda não percebi quando eu olhei que eu vi era vocês aí eles vamos montar um conjunto para o Estância da Serra cara era tudo que nós queríamos ouvir parceiro felizíssimo era nosso aí começamos para comprar o que nós não tínhamos dinheiro para nada aí foi ali nessa época que começou a surgir os chimarrãos dançantes o CTG Estância da Serra que era ali que produziu nós tocamos muito nós começamos a tocar o chimarrão vamos comprar a nossa aparelhagem vamos comprar a nossa aparelhagem aí começamos a tocar a primeira vez não deu ninguém a segunda deu um pouquinho a terceira foi aumentando até que pegou o chimarrão dançante assim aí nós tocava eu não lembro bem mas parece que era todo domingo tinha o chimarrão dançante no CTG na Estância aí comprou uma aparelhagem aí fizemos vamos achar um nome precisamos de um nome parte difícil de fazer uma banda precisamos de um baile fizemos um baile um jantar dançante para escolher o nome da banda na entrada tinha uma urna o pessoal dava a sugestão de nome que legal isso cara dava a sugestão de nome e aí foi terminou o baile terminou fomos olhar a urna começamos a ler se sentamos lá na secretaria o outro nome eu não vou me lembrar que eu não prestei a tramitação mas eu tive a felicidade assim do papel Vozes do Vento vem pra mim assim eu mostrei pros guris mostrei pra trambar é esse aqui não tem outro Vozes do Vento Osório Vento os guris cantando Vozes do Vento continuando nessa parte contando a história do Libório o nosso amigo Vomir Dutra teve um compromisso felizmente teve que se ausentar agora a gente vai continuar contando a história do Libório que tá ok Libório tu tava lá exatamente nesse baile que eu achei muito legal essa ideia fazer um baile pra descobrir o nome do grupo foi muito boa essa ideia essa ideia partiu de um consenso nosso no caso eu Rodrigo Isbuy mais o patrão o desenhares e o seu bravo hoje ele tá no outro mundo que o nosso um grupo que criou dentro do CTG nada mais mais legal foi uma ideia muito boa que eu gostei todo mundo concordou na hora não perfeito vamos fazer um baile convivar um jantar dançante o pessoal comprava o ingresso chegava ali dava uma sugestão do nome aí como já havia falado terminou a gente foi pra pegar a urna pra olhar apareceu aquele papelzinho assim grupo vozes do vento ah que dali foi um diamante brilhou não tinha outro nome todos os outros caíram por terra porque era aquele nome foi aquele nome ali é um nome forte e uma felicidade boa pra nós que quem deu esse nome foi um grande amigo nosso o Marcelo mais conhecido como Pauleira Marcelo é Marcelo mas aí a gente conheceu ele é Pauleira Pauleira ele também trabalhava com nós ali no som e coisa e dali pra frente só tivemos alegrias coisas boas assim nunca nessa primeira formação do Voz do Vento a gente nunca conseguiu gravar um disco porque naquela época era muito difícil gravar um disco era muito difícil não tinha não tinha facilidade que tem hoje aí trabalhamos com o Voz do Vento acho que uns 4 ou 5 anos não me recordo eu sou para data e tempo pensa num cara horroroso as provas de história e geografia quando chegava em data e ano eu sempre errava e aí depois por um pelo destino eu acredito assim Voz do Vento deu aquele aquele stop assim o Rodrigo foi para o Tia Barbaridade sim né eu fui para os Araganos e mas antes de terminar cara tem umas passagens legais assim que agora aquilo que a gente estava conversando a gente começa a contar e vai lembrando vai lembrando as histórias começamos Voz do Vento que era era nós 3 e quando surgiu quando a gente fez esse baile dos nomes nessa formação de nós 3 estava o Sérgio Luiz o Salsicha tá né o Salsicha também tem uma história ele tem história de ele é responsável por estar aqui hoje dando essa entrevista para ti para os teus para os teus seguidores e assim como eu todos os que passaram pela Estança da Serra tem um dedinho do Salsicha o Sérgio o Sérgio foi um pai para nós um amigo assim daqueles que quando tu está ruim chegava nele bah cara estou ruim preciso conversar quase que um era um confessionário nosso assim que legal sempre nos deu excelentes conselhos hoje ele mora em Florianópolis mas a gente tem se conversa quase toda semana a internet hoje nos facilita ajuda né afasta afastou os que estão perto mas aproximou os que estão longe então é muito bom e daí era essa formação era eu o Rodrigo o Esbur que eu não consigo chamar ele de Alexandre não tem é o Esbur e o Cigano o Cigano foi o nosso baterista o da Costa falou eu não lembro ele era daqueles bateras assim que tocavam no chuveirinho que sabe da Costa nossa limita cara era muito triste e e era Rodrigo Baixo o Esbur guitarra o Sérgio era o vocalista eu tocava o acordeogo e o Cigano era o nosso batera olha aí foram bons tempos aquilo aí a banda começou a crescer a crescer a crescer daí foi a entrada do Adriano o Esperandir o Esperandir grande e o Benito Benito grande amigo também um abraço um beijo pra esses guris porque eles são uma hora da oração da gente e aí nós fizemos fizemos essa formação nós cinco né o Benito até nós fomos o primeiro baile que o Benito tocou com nós eu acho foi Tramandaí cara eu olhei aquele guri mas ele não vai tocar a noite toda cara magrinho cara mas era um ratinho sim o Benito hoje ele tá um baita do mono mas era muito tá magro ainda eu conversei com ele esses dias é tá magro ainda mas ele cresceu uns metros né e ele era muito pequenininho eu olhava assim cara mas será que esse cara vai conseguir tocar a noite toda cara pois matou a pau hoje é Benito né hoje né olha o Benitinho é é história também pra contar sem dúvida grande músico e o Adriano dispensa qualquer comentário né família esperandia mestre Adriano puta a família ali é fantástica e e uma história engraçada assim porque toda criança quando eu me lembro do Benito eu me lembro dele como uma criança ele era uma criança e ele era muito chato cara eu amei Benito ele era daqueles que viviam incomodando mas era uma incomodação digo de arteiro assim de criança mesmo né ele era uma criança que botaram o compromisso de tocar bairro tá e nós ensaiavamos ali no seu Manuel na Dona Pedra que são os pais do Isbu tá eles tinham eles tinham não eles tinham até hoje uma fase estofada a nossa bomba acho que quem fazia era Dona Pedra olha só nós tinha uma salinha lá que a gente ensaiava e o Benito incomodava demais cara ele me tirava do sério incomodava muito incomodava e uma passagem teve um dia ele vai lembrar disso ele me incomodou tanto eu e o Rodrigo e nós pegamos ele cada um pegou no braço levamos lógico o vaso tava limpinho nós pegamos ele e botamos de cabeça no vaso assim damos descarga nunca mais ele incomodou cara nunca mais mas essa passagem foi se ele vai lembrar disso ele era e eu achando que o Libora era um cara calmo né agora eu vou mirar ali todo agitado e o Libora que é calmo agora olha aí cara mas é são coisas histórias que a gente passou que não apaga da memória não existe como apagar e nisso foi indo foi indo e fomos tocando e depois como eu falei agora há pouco pelo destino cada um tomou seu rumo sim o Rodrigo foi cultivar validade eu fui para os aragans onde eu atuei sete anos lá nos aragans foi ali foi a minha escola eu gostaria que todo músico passasse quando eu passei com os aragans além de a gente tocar baile nós tínhamos o entramandaí tinha o tai chi tá o tai chi e ali nós entrava para ali tocava todos os dias de segunda a segunda tipo banda da casa assim era banda da casa direto tocava 90 dias dezembro, janeiro e fevereiro todos os dias de segunda a segunda cara aquilo ali foi um aprendizado maravilhoso se todos os músicos tivessem oportunidade de passar pelo que eu passei ali porque ali eu entrei assim para os aragans sim eu queria que tu comentasse os aragans é uma banda que tem na sua história uma importância muito grande aqui no sul do Brasil os aragans tinham um vocal afinadíssimo reconhecido fora do país eles viajavam até eu assisti numa entrevista que tu fez com o Juca o Juliano é Juca pra nós é Juca meu colega ele falou e aquilo que ele falou é verdade os aragans viajaram a Europa fazendo show sim né eles eram associados pela Vale antiga Vale viajaram eu não peguei esse tempo eu estava de fralda realmente mas eles eles viajaram assim quando eu entrei na banda o Edu e o Ari os dois falecidos eu ia lá pra casarias eles me mostravam assim cara era impressionante isso que legal levaram a cultura eu acho que eles nunca foram muito de baile assim era mais um conjunto que investiu muito em show uma banda show tocais tocava muito baile de casais muita coisa assim muito 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 foi a minha escola pra música ali foi aonde eu eu abri esse não vá o mundo é muito grande sim o mundo é muito grande a gente todos os dias tu tá aprendendo e aquilo que o Valmir falou a gente nunca acha que sabe né cara exatamente tu nunca quanto mais tu te dedica pro instrumento parece que ele vai ficando mais longe assim vai se como falta coisa pra aprender como falta coisa pra aprender porque tu abriu mais teu horizonte nossa foi muito foi muito bom essa passagem que eu tive pelos araganos agora eu vou cortar um pouquinho quero comentar que os araganos foi comentado já a partir da primeira entrevista que eu fiz na primeira temporada com o Toco dos Serranos né eu comecei o projeto entrevistando o Toco contra a Baixista dos Serranos e um dos fundadores também e desde a primeira entrevista a gente fala dos araganos o Tiago Praça também comentou enfim inúmeros músicos que passaram pela Escola da Havaneira já deram crédito aos araganos e agora estamos falando com um um músico um grande músico que passou entre os araganos pode falar com propriedade agora contar pra nós a minha formação de música de conhecimento de música foi ela deu aquele up a partir do momento que eu entrei nos araganos legal porque essa parte que a gente tocava ali no Tai Chi eram quatro quadros de cinquenta minutos cada um então o primeiro quadro era a música nativista o segundo era a samba o terceiro era música popular e tu fazia tudo com a gaita? fazia não pegava teclado tudo de gaita? o teclado quem fazia era o Dudu o Edu e e o último quadro que era o teatro daí tinha umas brincadeiras assim que a gente fazia botava uma música a rodar a gente interpretava vários artistas da época assim era muito legal muito legal a cereja do bolo era sempre o último quadro que era onde segurava o público ali e no Tai Chi agora eu estou me lembrando você deve conhecer o Da Costa pois é né conheço né o Da Costa vai lembrar disso o Da Costa foi tocar o nosso baterista foi não sei eu não lembro o motivo mas ele saiu nos deixou sem baterista e eu pensei Da Costa era novo já mas já já tocava ele gostava ele tinha a veia de baterias e nós fomos pra lá mas ele sempre tocava gauchada e eu cheguei Ba ou Da Costa Da Costa não ele chamava ele de Gordo Gordo é o apelido dele é o apelido dele a galera sabe também e e daí eu levei nós levando ele pra lá tinha o meu tem o meu compadre que hoje toca lá em Porto Alegre Roberto Passo Mori tocava a guitarra com nós nos Aragones nós pegamos o Da Costa vai aprender a tocar bolera vai aprender a tocar samba vai aprender a tocar tudo cara e o Gordo nas primeiras semanas assim ele pensou em correr não cara não vou conseguir não vou conseguir ele fica muito nervoso ele fica nervoso cara tu vai conseguir aí nós terminava assim as primeiras semanas foi meio rachado e dava na trave ele ficou muito nervoso no outro dia nós acordava depois do meio dia ia pra lá pro palco fechava tudo assim ensaiava 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 e o meu compadre Roberto é muito doido é um espanhol assim ele tem bem sangue de espanhol doido e brigava com isso da Costa e xingava com a Costa mas cara olha quem é o Da Costa hoje ele pode contar quando tu fizer as entrevistas com o baterista ele vai ele vai lembrar disso também que muitas semanas nós passamos de tarde lá pra ele aprender a tocar esses outros hits porque até então ele não tinha conhecimento não era da vivência dele nem da minha também o primeiro ano eu toquei seis ou sete verões lá no Taiti o meu primeiro ano eu só acertava a primeira e a última nota da música porque eu sabia que era a mesma o resto não acertou mas aí aquela história vai do aquilo que a gente falou isso aqui é uma coisa que nem eu botei essa na minha camisa botar a galera aí tem a mesma vai fluindo vai vindo vai encaixando ela vai encaixando e vai vai e eu terminava os shows de tarde eu pegava já tinha uma caderninha tinha lá que eu anotava naquela música eu errei com capricho aí naquela naquela época não tinha youtube não tinha nada mas tinha as revistinhas canto sul muito foi comentado aqui as revistinhas canto sul me salvaram muito cara muito muito do lado do traitinho tinha uma livraria uma loteria que eu acho que deve ter até hoje ali eu pegava e ia lá escolhava o que tinha de MPP ali as músicas que os Gui tocavam tinha ah essa aqui vem e ali tava os acordes já ajudava ajudava porque eu nunca eu sempre não sei como é que eu tô conseguindo falar hoje aqui nunca fui de falar tanto que eu nunca me disseram que ele é tímido mas tá tudo falando nunca cantei não consigo cantar não consigo se eu vou tocar e vou cantar eu esqueço de respirar aí vira um horror né não dá não termina tentei tentei mas é que a minha timidez não me deixava não consegui cantar e eu gostava de tocar sim não nasci com o dom do canto então não meu negócio é tocar com o John sou instrumentista então vamos pra lá e aquelas revistinhas do canto sul lógico com todo o ensinamento do Edu do Ari do Adilson e do meu compadre Roberto que ali foram foram a minha base pra poder me adequar pra estar nos Araganos olha só aquele primeiro ano meu ali foi bem foi bem judiado assim que nem o da Costa quando entrou no outro verão pra aprender a tocar e aí toquemos nós tocamos um bom tempo nos Araganos aí por por motivos do destino aí eu parei parei com a música em mil novecentos e noventa e quatro acho que quando nasceu o meu filho Vitor quando ele aí eu fiquei parado uns cinco ou seis anos só trabalhava trabalhei com o ramo das carnes né açougue lá em Osório meu açougue tinha açougue eu vou de novo cortar ele um pouquinho aqui tá mas é pra explicar porque quando ele parou quatro anos depois eu fui morar em Osório e Osório como eu comentei aqui em várias entrevistas é um berço musical incrível você lê o musical né tem muito músico que às vezes não é de Osório e vai morar lá acho que é porque fica perto da 101 da Freeway é perto de tudo é estratégico então tem muito músico lá quando eu fui morar em Osório nem sonhava ser músico mas já conhecia ah tá o do Libor tem o Gaiteiro tá o do Libor parece que parou agora é mas toca gaita o cara é bom tem o açougue foi o que eu ouvi falar isso em 98 cheguei em Osório pra morar lá é eu parei o meu Ítalo nasceu em 94 e acho que antes dele fazer um aninho eu decidi estou preparado agora eu quero construir a minha família e daí eu fiquei trabalhando fiquei uns quatro ou cinco anos assim bem afastado da música mesmo nem tocando não tava mais aí depois de um tempo que eu já já tinha a minha casa nós já tínhamos já tínhamos já tínhamos mais ou menos estruturados assim daí eu deu a oportunidade de eu voltar para os araganos olha só né deu essa oportunidade de eu voltar daí a gente voltou com uma formação nova lógico os 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 quatro os esteios dos araganos que era o Edu o Ari o Adilson e o Ney estavam mas atrás a base da parte do braçal era eu o Coquinha Coquinha Luciano Velasco olha aí Silvio Rodrigues que é patrão do CTG e o Guita e o bater era o Alexandre o Quack Quack o Quack né então a gente teve esse período ali com eles também não lembro data só sei que o tempo passou e aí depois por motivos também alheios a nossa vontade os araganos parou né aí os guris seguiram a vida deles eu segui a vida em um ano de 2000 que apareceu a minha oportunidade de voltar a tocar de novo daí com o Criado em Galpão e o Walter de Moraes aí aquela história que o Rubio contou ali ah mas o cara que veio dos araganos que eu não sei o que esse e aquilo e procede mesmo cara porque essa minha gaita aqui uma das coisas que eles falaram assim primeiro dia que eu fui lá no Galpão pra fazer um teste assim pá o cara tocar com uma gaita dessa uma menguine se quiser descobrir ali pra o pessoal ver uma menguine qual é esse acordeon ah mas isso aí não é bom pra baile essas gaitas não é bom pra baile não tem voz pra baile não sei o que isso tá tudo bem fui daí eu fui a Porto Alegre eu tinha um amigo lá que era agenciador de acordeon sempre tinha muita gaita na casa dele eu falei senhor Leon o senhor me empresta uma super 8 eu preciso tocar um baile porque menguine é ruim porque menguine é ruim é uma gaita que não é de baile é ruim olha só tudo bem eu nunca fui muito de contestar né seja feita a vossa vontade tá fui lá peguei uma super 8 o senhor Leon me emprestou e nós fomos tocar um baile Amone em Alegrete Alegrete logo ali é isso não era isso foi um baile que surgiu antes do lançamento oficial Walter Moraes e criado em Galpão tá o lançamento da banda mesmo foi em 7 de setembro do ano de 2000 isso foi antes assim era inverno deve ser a julho agosto não sei que estava ali mas aí como o avô me falou o cara tocou com os Araganos com a gaita menguine tudo bem não tem problema nenhum vamos arrumar uma Todeskine então aí peguei a Todeskine ele me emprestou uma Todeskine super 8 muito linda fomos pra Alegrete tocar esse baile cara não consegui tocar uma música com aquela gaita não consegui não saia som não saia e não vinha pra rua super 8 toda Eskine né naquela quando a gente iniciou não tinha essas captações que tem hoje era um pedestalzinho com 3 microfones e até porque eu peguei voltando lá no Voz do Vento eu tinha uma Todeskine super 6 que era uma goleira que a gente fazia de alumínio aqui ó sim meu irmão teve uma goleira dessa uma goleira de alumínio e eu não sei sabe aqueles microfones que é pra cimbal uns compridinhos uma bateriazinha atrás eu tinha 4 daquele parecia um ET cara uma nave espacial assim e naquela minha época tocava sentado né podia se tocar sentado e daí voltando lá na história da Todeskine essa tá eu fiz duas introduções com a música e não vinha não vinha bah cara meu retorno não parou de funcionar não tá funcionando daí quando o Walter foi cantar assim eu peguei botei ela no ladinho peguei essa negra velha aqui que me acompanha já faz uma linhada de tempo aí 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 o bicho pegou aí veio aí eles viram bah mas esse teu acordeão é muito bom eu sei que é muito bom eu tenho ele há muitos anos né se não vai ser né mas é um minguine velho e dali pra frente só o criado em galpão começou a trabalhar bem trabalhar o Walter tinha um bom nome tinha saído serrano tinha gravado aqueles dois discos ali tava com a gente começou a tocar legal assim bom trabalhava muito bem e tocamos uns 4 5 anos muito bom uma agenda legal assim bem bem trimensa depois eu tive um uma passagem na minha vida que não foi muito boa que até me emociona porque mas passou né sim a música me ajudou a superar isso hoje eu tenho a minha filha ali a minha filha do meio ela teve leucemia né foi um baque muito grande nós tava tocando um baile lá em Urubici nossa foram os 3 piores bailes da minha vida cara era longe nossa uma sexta-feira minha esposa tava mas eu já fui viajar meio ruim assim eu já tava com uma com uma coisa meio não sei é um outro sentido que a gente vai sentindo sim e eu ligava ligava muito pra casa que ela tava muito ruimzinha minha filha os médicos daqui da volta não descobri o que que ela tinha ela tava ruim tava ruim e nessa sexta-feira ela foi em Porto Alegre a gente foi fez uns exames lá e eu tinha que sair pra viajar sexta-feira a gente saiu tinha 3 bailes pra tocar sexta-sala e domingo aí na sexta a minha esposa me ligou e me disse que tinha dado positivo pra leucemia aí o meu mundo desabou né mas o que que eu vou fazer as pessoas que estão no salão as pessoas que estão no baile tem um problema meu que eu vou ter que enfrentar e eu não sei por que força eu consegui tocar os 3 bailes eu só pude ver ela na segunda-feira sim né ela já tava baixada minha esposa tava com ela internada lá e aí foram 3 ou 4 anos de hospital Santo Antônio eu chegava dos bairros descia ia pra lá daí minha esposa vinha pra casa descansar um pouco mas passou cara passou hoje tu tá ali tu viu aquela baita daquela negra me atendeu aqui me atendeu conversou comigo quem diria que teve uma doença né cara então foi mais uma vitória na minha vida né que vitória boa tá louco e dali pra cá eu só tive alegrias assim muitos muitos problemas todo mundo tem hoje eu tava vendo um videozinho eu gosto muito eu me inscrevo em vários canais que eu gosto de ver aí tinha uma médica de oncologista falando de uma paciente dela que ela disse que a gente não tem problemas nós estamos então a gente tem percalços o problema era essa paciente dela então hoje eu sou um cara 100% feliz realizado hoje o Libório é uma pessoa que muita gente conhece muita gente tu não sabe o meu nome não tu não sabe o meu nome né eu conheço o Libório mas não é ué não é qual é teu nome Ed Wilson Rodrigues Soares tá mas e por que Libório então parei desde o início da entrevista me enganaram aqui cara mas que história não porque cá pra nós Libório é nome de gaiteiro sim é um nome bonito pra gaiteiro Libório é gaiteiro é perfeito é gaiteiro não é guitarrista não tem nome não tem tá aí por que Libório então cara esse Libório foi quando eu vim pra rural estudar eu usava hoje eu uso óculos de novo porque a idade me pegou mas naquela época assim que eu vim eu usava um óculos daqueles antigos feito de casca de tatarugas horroroso mas era o que tinha né cara sim sim e eu precisava dar uma corrigida e eu vim pra estudar ali e tinha um programa de televisão que tinha um monte de boneco assim não me lembro exatamente e tinha um que era o professor Libório e todo mundo que vai pra rural nos internados pros internos principalmente tem um apelido aí sobrou sobrou pra mim porque o meu óculos era igualzinho daquele professor era um corujão assim bem quieto eu sempre fui muito meio quieto tímido né e aí eles pegou Libório o cara ninguém me conhece por édio eu só me assino pra mim era Libório algum sobrenome por isso que eu nem perguntei pra mim tava carimbado já Libório e aí no convite do casamento eu tive que escrever o nome do nome o nome Libório senão ninguém ia se põe a voz da esposa daquele lado é verdade isso foi uma passagem legal quando a gente fez um casamento gaúcha assim né que eu sempre vim desse meio gaúcha assim a gente fez um nosso casamento foi lá no parque de rodeio eu piochado ela piochada também eu fui a cavalo eu morei muitos anos agora voltando a parque de casamento eu morei um bom tempo ali com a dona Lorena e o professor Hamilton com o Rodrigo naquele época os pais os pais do Rodrigo do Enzo do Thiago família Munária eu morava ali e eu saí dali a cavalo do meu casamento olha só cara fui até o parque de rodeio ela também foi ela morava ali na no Anel Silveira com a sete na esquina ali eu saí a cavalo de lá e ela foi um carro assim fizemos um casamento muito legal lá que legal tanto que estou casado até hoje 27 anos parabéns minha vida se resume a isso cara hoje eu não toco mais dos palcos eu me aposentei aposentou do palco me aposentei toco um bailezinho aqui a gente nunca para não tem como não consegue parar totalmente assim mas é viagem eu não consumo até porque problemas de saúde meus sim eu tenho perdi a audição de um ouvido o outro ouvido é bem comprometido e tu tem as empresas hoje e reinicia e a gente tem empresa familiar nós temos três segmentos familiares aqui que a gente trabalha eu e minha esposa e meus filhos a gente tem a ecoterapia muito legal a gente atende essa ecoterapia tem aqui esse galpão que é a fazenda cheiro da mata que a gente faz o turismo pedagógico olha só que legal a gente recebe escolas para passar os dias aqui vem escola de usório escola de capão xangrilá torres escola de palmares santo antônio e durante a semana eu trabalho com meu cunhado no frigorífico Moreto aqui em terra de areia também terra de areia então eu só parei de viajar mas a vida da gente é sempre corrida a gente não consegue simplesmente parar não tem como é porque eu me considero hoje com quase 50 anos mas eu sou uma pessoa nova claro não vou ter mais 50 ainda mas o que eu puder viver daqui pra frente eu quero viver muito bem bem tranquilo e fazendo o que eu gosto mas eu preciso refazer uma coisa que eu vi na entrevista do Juca se o Juliano Gonçalves Juliano Gonçalves meu chefe lá vamos lá ele falou cara que eu ficava bravo teve uma parte da entrevista que você fez com ele que ele falou que eu ficava bravo com ele porque ele ficava sentado naquele cavalinho olhando e não era bravo cara ô Juca jamais cara tu mora aqui como tu me disse a gente mora um lado esquerdo do peito do outro e ninguém paga aluguel cara era vergonha vergonha eu tinha e ainda tenho vergonha cara eu não sei eu tenho vergonha de ficarem me olhando tocar jamais nossa não de repente ele comentou porque na impressão dele era criança lógico as histórias se interligam demais porque quando ele falou que morava ali morou um tempo com a Lorena o Juca morava do lado do lado era uma parede semana passada eu estava saindo do lado porque para gravar o DVD do JJ a gente saiu do lado o sobrinho do Juca onde era a padaria do pai dele ali né o seu Sérgio agora não é mais a padaria enfim eles montaram um estúdio ali os guris os sobrinhos dele e agora a gente saiu lá semana passada a gente saiu um mês e meio para o DVD lá do lado então as histórias vão se interligando e eu escuto muito a história esse pessoal falando com tal cara eu vou lembrando então Juca eu não em maneira alguma em nenhum momento foi um sinal de brabeza foi vergonha sei lá timidez aquela hoje eu tenho isso até hoje mas aquela época era forte a ansiedade que o Romir falou que tinha muito engraçado de subir que ele ficava nervoso eu ficava quando eu subia ficava tímido de repente vê que legal então não só para esclarecer eu jamais nunca assim como ele diz que é meu fã eu sou mais fã dele ainda com certeza o Juca eu vi crescer o Juca o da Costa o Cassio era tudo vizinho cara eu vi aqueles guris largar os coelhos como se diz nos antigos soltar as fraldas e se tornarem os homens de sucesso que são hoje junto contigo então lá no JJ JJ hoje é referência em todo o estado na região sul os guris tem um trabalho maravilhoso Juninho também Juninho é uma pessoa que muito meu amigo muito amigo na época que era só ele que ele era cabeludo tocava bateria tocava bateria tocava violão toquei muito com ele ali no chamava de Piririco mas como é que é o nome José do Patrocínio José do Patrocínio é um antigo clube que tinha lá e os olhos eu não sou dessa época mas eles me contam essas histórias entendeu eu não vi o Juninho cabeludo mas eu sei que era tocar bateria os guris falam então todas as histórias é que muitas eu já ouvi sim e ele está confirmando aqui as histórias porque eu caí de gaiato de paraquedas nessa história bem depois aí o Piririco foi um momento bom também toquei ali acho um ano um ano e pouco aqui o Juca é o Juca tinha saído para tocar com o João Luiz o João Luiz claro o Juninho cara me socorre aí tu foi tocar com ele nem comigo vamos lá não tem quando o Juca não podia ir quem fazia era o Steppe foi sempre o Steppe do Juca ali na época do Zé da Cachaça assim que o Zé fez aquele salão dele o salão com o Lobo lá em Osório aí eu tocava com o Juninho ali e surgiu a oportunidade do Juninho ir para o João fez percussão eu acho aí o Juninho tu não faz para mim aqui mas eu não canto como é que eu vou tocar eles tocavam aqueles baile de tarde da terceira idade ali aí foi onde o Juninho eu falei com o Coca aí nós ficamos segurando a vaga para o Juninho ali eu e o Coquinha o Juninho teve pouco tempo lá e o Juca também essa passagem que ele teve no João Luiz Valsuente depois ele voltou passei a bola para eles aí foi onde começou a história JJSB que fez 20 anos ontem vamos ontem 20 anos 20 anos meu amigo não é velho é que o tempo passa raro não, não, não passou né acontece eu vou fazer 11 anos lá com eles agora que legal essa história eu conheço bastante o que está comentando eu ouvi várias vezes eu ia pedir para ele aqui deixar uma dica para quem está começando mas antes disso eu quero dizer que eu também já fico feliz de estar aqui do teu lado primeira coisa porque como eu te contei eu cheguei em Osório e ouvi falar muito meu irmão começou tocando guitarra o Cássio deu aula para ele depois o Cássio me deu aula também essas histórias vão se ligando e aí quando meu irmão foi para a Gaita fez aula com o Paulo você deve conhecer Paulo Gaiteiro todos os alunos que me procuram eu mando para o Paulo formou muitos muitos músicos muitos gaiteiros o Léo sim o Léozinho Léo Pereira que toca com o Kucheguri toca agora com o Bailaço pra tu ver como é as histórias agora falando o Léo eu me lembrei de uma história vai lá na época que eu morava em Palmares o pai do Léo o Clairton muito meu amigo mas amigo mesmo de quando eu comecei primeira vez que eu peguei um acordeon na mão eu morava em Palmares e o Clairton sempre quis aprender a tocar acordeon e daí eu cara, eu quero aprender a laçar ah, olha só e daí não eu te ensino te ensino tem problema que com o irmão do Clairton o Clebinho Cleber a gente fez o sexto sétimo e o oitavo ano junto lá em Palmares no Albano e depois viemos a gente veio pra rural para o Osório estudar aí ele não gostou voltou fez o primeiro ano e voltou mas aí voltando lá para juntar mais o Leozinho nessa história nós somos no Palmares tinha um parque de rodeios de Palmares e eu estava aprendendo a tocar e eu ah cara o que eu sei eu te ensino mas tem que me ensinar a laçar o primeiro laço que eu botei na mão quem me ensinou a fazer uma armada foi o pai do Léo meu amigo amigo por isso que hoje sempre que eu vejo o Léo eu vou lá e abraço ele porque aquele uma família assim que faz parte da minha história a gente é muito amigo muito amigo hoje a vida nos separou mas eu enxergo ele e vou lá abraçar aquele guri porque eu conheço toda a razão dele e hoje está aí um baita de um músico baita compositor compositor o Jota e Rota gravou várias músicas não só o Jota e Rota várias bandas gravaram várias músicas gravou uma agora agora recentemente vale assim cara pensa num cara feliz e é um cara gente boa o Léo sabe ele sabe e daí foi isso assim agora tu falou eu me lembrei do Léo o Léo Pereira eu estava comentando aí o Paulo formou tantos gaiteiros inclusive o Léo meu irmão também e aí a gente ah o Libório o gaiteiro então é muito legal poder estar conectando essa história aqui tudo se liga fazem voltas exatamente foi o que o Flamengo falou tudo se conecta tipo a minha história quando cheguei em Osório ele tinha parado de tocar mas conhecia por nome o Libório depois quando eu entrei na rima para estudar teu filho fez aula lá um tempo acho que foi da Costa que ele fez aula foi eu entrei para estudar e dava aula lá com o Cássio estudei com o Cássio e dava aula de baixo e aí eu te vi algumas vezes lá só que tu não lembra de mim mas eu lembro de ti eu lembro dessa época aí ah mas que coisa boa poder lembrar e contar isso e dizer assim hoje é muito o Acorde 1 é um instrumento mágico aliás todos os instrumentos são mágicos flauta qualquer um e hoje estude cara estude estude é a dica que eu quero que tu deixe para quem está começando hoje para quem está começando hoje estude estude porque é mais é mais chatinho no começo né sabe tu estudou lá na rima sabe aquele primeiro ano ali aquelas mosquinhas aquelas risquinhas aquilo ali é chato o Paulinho o Paulinho da rima grande maestro foi citado aqui várias vezes ele eu comecei vou lá na rima aí o Paulinho foi lá comecei a fazer umas aulas com ele aí teve eu vi que não ia dar para coisa eu disse Paulinho as aulas são muito boas cara então excelente professor só porque eu entendo essas bolinhas aqui mas eu não consigo acolheirar elas eu não tenho que botar uma do lado da outra cara ele conta isso até hoje para a gente se ver ele fala esse aqui é o cara que não consegue acolheirar as bolinhas o Paulinho é uma pessoa fantástica né cara grande grande pessoa grande músico meu filho fez aula com ele lá hoje o Ítalo não não seguiu na carreira da música mas ele tem tem veia musical tem veia ele gravou no estúdio dos guris que eu estou sabendo isso gravou uma música da bateria lá eu lembro ele é baterista até antes de eu parar de tocar uns dois, três anos atrás dava aqueles shows dobradinha o Criado em Galpão e o Walter daí o Criado em Galpão ficava tocando o lugar e o Walter ia tocar na outra cidade e ele ia fazer uma bateria para o Moraes que legal então é a música como eu falei faz um século que ela vai na minha vida sim a música minha esposa se eu te contar vim para Osório você que toca vim para Osório e tinha uma invernada que era do portreiro aqui tá portreiro do litoral que é o CTG e eles não tinham gaiteiro e eu não sabia tocar muitas músicas e daí eu tinha falecido Jairinho um amigo nosso que era um instrutor de de das invernadas aqui era meu amigo lá do centro lá da rural me conhecia e pediu para mim tocar da invernada não vou aí cheguei lá cara e tinha uma música que eu não me lembro como era o nome assim que eu não sabia tocar tá mas ela sabia ela fez aula na como é que é Laurinha Laurinha ela sabia tocar essa música e eu não sabia então uma das minhas professoras de gaita foi a esposa que legal com uma música então a gaita tá tá realmente café, almoço e janta na minha vida na minha história de música então é tem aquilo que o homem falou nós ficamos três dias contando o caos aqui e como criado em Galpão eu tive muitas muitas experiências boas assim maravilhosas conheci grande parte do nosso país viajou bastante viajou bastante a gente tocou muito baile em Goiás olha só Mato Grosso nós ficamos uma semana farroupilha todinha ficamos lá em Sorriso no Mato Grosso numa outra nós fomos para Boa Vista em Roraima nossa cara pensa num povo gaúcho cara que gosta meu Deus do céu os bailes assim lá nós chegamos numa sexta-feira tocamos sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado, domingo ficamos dez dias tocando num lugar só num CTG que tem lá em Roraima em Boa Vista bem na capital mesmo em Boa Vista e o CTG é maravilhoso cara pensa num uma gauchada saudosista assim eles tem uma saudade uma saudade daqui das coisas que tudo que tu conversa que tudo que tu conta eles se emocionam eles choram eles cantam que legal ah tá louco muito bom um abraço pessoal que você estiver assistindo aí tá com certeza eu vou passar os vim de lá vim de lá com muitos amigos com certeza e vou passar pra eles pra eles nos assistirem lá e aquela semana favorita de Boa Vista me impressionou nunca nenhuma das noites deu menos de 15 mil pessoas nos bairros nossa senhora que eram noites temáticas né lá tem muita italiano alemão sim tem várias etnias e cada noite era um tema que legal cada noite era um tema assim a noite italiana a noite alemã a noite japonesa ah cara bom 10 foram 10 noites cada noite um evento diferenciado uma comida diferente que legal e muito 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 bom aquilo aqui que saudade agora comecei a me lembrar voltei pra lá pra dentro do CTG que coisa boa fora o calor né é diz que é muito calor é um calor seco cara tu puxa puxa e não vem o ar nós estamos acostumados com esse nosso aqui sempre com 80 90 graus de umidade lá perto de 20 25 ah terrível bem diferente mas é mas é um povo o povo gaúcho desbravou como diz aquela música dos monarcas né desbravou grande parte desse nosso país assim então foi aí que nós começar a lembrar de histórias olha vai gastar todas as suas baterias ali mas é muito legal a gente poder contar um pouco disso né então como ele comentou hoje o Criado em Galpão ainda faz shows né sim 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 o Criado em Galpão continua trabalhando eu não não faço mais parte né mas o Criado em Galpão continua tranquilo também com o Valmir que é um dos fundadores do Criado em Galpão o Hamilton Hugo Baralho Baralho então o Criado em Galpão segue aquele mesmo tranco de sempre ali a nossa identidade o nome Criado em Galpão né que é de estudo qual é que é a nossa a linha de trabalhos que eu digo nossa porque eu tava desde eu comecei o Criado em Galpão e eu encerrei minha carreira por motivos particulares meus mas ele continua continua Criado em Galpão acho que não vai morrer não acho que já tá com certeza 19 anos que estão trabalhando e os guris estão tão bem bem de montar bom então agora ele já deixou aqui uma dica pra quem tá começando e eu quero agradecer essa entrevista que a gente falou bastante o Valmir é um cara que fala bastante um cara bem falastrão mas muito gente boa o Libório deu pra perceber eu sabia que ele era tímido o Juca também alertou o cara aí meio tímido a cutuca ele pra ele contar as coisas mas falou aqui o que a gente queria ouvir contou da história dele da música como ele vê a música que foi sempre natural pra ele faz parte da vida faz parte da família dele então já está inserido na sua maneira de ser claro ele estudou sempre se dedicou não digo em academia mas é um cara que como tu comentou ali e eu percebi ah errava uma música ia atrás anotava lá pra poder cumprir bem seu papel como músico então acho que essa é a lição e mesmo o cara sendo tímido aqui deixou o seu nome marcado na nossa história da música baileira e fanagueira então eu quero te agradecer muito obrigado obrigado a você por estar fazendo parte da Escola da Vaneira contando um pouquinho da tua história que eu tenho certeza que isso vai incentivar muita gente e pra aquele pra aquele cara que é fã do Libório eu sou fã dele não conheci ele tão bem assim agora eu já sei um pouquinho mais da história desse cara eu sei essa pessoa que ele é eu vou perceber que é muito família e isso se reflete na música dele e no sucesso na carreira que ele fez até hoje então muito obrigado por participar da Escola da Vaneira obrigado a você Diego espero poder ter contribuído um pouquinho toda a história ela é alguma hora algum momento ela vai vai ajudar ou vai vai esclarecer ou vai abrir os horizontes de alguém com certeza com certeza então só tenho que agradecer obrigado obrigado mesmo de coração por ter vindo até a minha casa esse rancho nosso aqui que está sempre de porta aberta quando quiser vir e mandar um abraço para todos principalmente o pessoal de Osório eu sou muito grato a Osório entendeu hoje eu estou aqui eu sou quem eu sou por causa se eu for começar a falar eu tenho que anotar porque eu fui muito bem acolhido em Osório muito, muito, muito sempre tive com exceção dos meus pais que sempre me incentivaram mas Osório me acolheu CTG Estância da Serra me abraçou como gaiteiro então toda a minha todo o meu trajetório toda a minha história que eu tenho ela se firmou devo grande parte CTG Estância da Serra e todo o pessoal que participou lá desde aquele desde o porteiro que ia lá o pessoal da cozinha os patrões cara, todo eu sempre tive um carinho sempre fui muito bem recebido no CTG Estância da Serra então eu tenho eu vou levar comigo pra eternidade essa gratidão ao pessoal de Osório e a entidade do CTG Estância da Serra eles vão assistir e foi foi um bata louco não não tenho o que dizer sabe sempre, sempre, sempre 101% comigo assim se eu deixei a desejar pra alguém me perdoem que a gente erra sou um ser humano como qualquer um estamos sujeitos a certos e erros sim mas é essa gratidão eu vou carregar pra sempre comigo Osório todos os moradores que me conhecem CTG Estância da Serra associados todos todos muito muito obrigado mesmo estamos aqui hoje grande parte eu devo aquela entidade ali bom pra essa parte da entrevista aqui eu tava até na dúvida se eu ia perguntar pra ele ou não mas ele disse que tem uma história engraçada pra contar porque é um cara meio tímido mas então se tu disse que tem conta agora uma história engraçada com tantos anos de carreira uma história engraçada contável nesse horário nesse horário pega leve vamos ver que é de livre programa livre programa livre programa família é verdade mas eu tenho como eu tava falando eu sempre tive um certo receio em falar em público e falar em microfone tá super bem mas eu tô tô ruim e eu tava fazendo um show cara um grupo que na coxa acústica em Cidreira tá eu tava fazendo um showzinho lá e nós tínhamos ganhado um patrocínio da erva JR aí eles nos deram camisetas e bonés e eu não sei porquê mas me bate um pânico falar no microfone e não tinha quem falasse mas essa bola vai ter que ser pra mim os caras estão nos patrocinando eu vou ter que vou ter que falar da erva vou ter que fazer propaganda da erva e vou ter que ofertar esses brindes e o meu cérebro pensou mais rápido do que a minha boca podia falar e o que que eu tinha que falar nós vamos sortear camisetas e bonés cara e aqui eu me atrapalhei eu falei como é que é camisé e bonetas camisé e bonetas bem mais difícil ah não cara mas é que correu na frente eu misturei camisetas era camisé camisé e bonetas os guris que estavam do meu lado largaram os instrumentos e todo mundo imagina aquela frente da acústica da concha acústica sim de gente verãozão janeiro sempre tem show com banda foi o motivo da toda uma risada só e o cara já é tímido imagina né meu deus nunca mais falei em microfone nenhum nunca mais não falo mais em microfone ninguém mais me pega e se dane os brindes não quero saber isso vão dar brinde pega a tira aqui mas eu não falo mais em microfone bom bom então foi isso contando um pouquinho da história desses dois grandes músicos aqui do sul do Brasil eu quero agradecer muito obrigado por participar da Escola da Havaneira contar um pouquinho da tua história mesma coisa meu amigo de borde obrigado de coração espero que você que está assistindo a Escola da Havaneira tenha gostado desse episódio lembra comenta aqui embaixo deixa o like compartilha essa é a Escola da Havaneira semana que vem eu vejo vocês de novo em mais um episódio um grande abraço e até mais eu vejo vocês de novo eu vejo vocês de novo